Assunto muito sério que tem envolvido casais de todas as classes é a utilização dos filhos como arma para ferir e vingar os parceiros por ocasião dos divórcios. A covardia que afeta as crianças se tornou tão comum que foi criada a figura jurídica classificada como alienação parental. A justiça, felizmente, tem sido ágil quando procurada para corrigir essa maldade. Olho no olho, quando se procura jogar os filhos contra o pai ou a mãe, cria-se um estresse absurdo que, entre outras coisas, pode causar insônia, irritabilidade, afetar o apetite, adoecer e diminuir o rendimento escolar. Por favor, sejam responsáveis. Os filhos nada tem a ver com o amor que acabou. Se estiver fazendo isso, não espere o peso da lei para modificar sua atitude. Faça por amor e carinho às crianças, aos filhos.